Porque você tem medo de um pós ou porque já tem uma galera em cima falando merda? Cara, o... E quem é essa galera? O Nando Moura fez um vídeo lá, metendo pau em mim, no Matuê, falando um monte de merda, xingando a gente pra caralho, né? Vocês estão tretados com ele, né? Não, não estão tretados. É a treta do momento. É, sim. Mas aí você é louco, porque assim, não tem treta. Essa é a verdade, tá ligado? Tipo, eu tava vivendo na vida e ele começou a me xingar. Não, assim, cara, o que aconteceu... Mais um dia normal na vida do Monarca. Exato. Assim, existe o Nando Moura. Daí todo mundo sabe como o Nando Moura fala das paradas, tá ligado? Ele é sempre... Não é? Sempre... É, ele ficou zoando lá no vídeo, caralho. E aí a gente... A gente viu da risada, cara. Na hora que a gente viu aqui, inclusive a gente mandou uns áudios pra ele e tal. É, o Igor falou, vai, xinga o maconheiro, pode xingar. É, xinga o maconheiro mesmo, que se foda e tal, vambora. E aí... Porra, ele teve todo o direito de falar o que ele pensa, inclusive a gente sabe muito bem o que ele pensa. Lógico. Tá ligado? É... Mas aí quem criou essa treta não foi... Foi quem assistiu. Porque assim... Eu não... A gente não falou nada. A gente, sei lá, deu risada, tá ligado? É, a gente respondeu também. Eu acho que ele foi injusto com a gente, falando que a gente faz... Injusto? Eu acho que foi. Calma aí, a gente respondeu ele como? Ah, eu respondi no Twitter, né? Ah, respondeu? Respondi. Ah, não vi. Mas dando aquela alfinetada, como que foi a resposta da vida? Eu dei uma alfinetadinha, porque ele foi bem agressivo, né? Então, pô, né? Dá um tapinha também. Mas... Dá um tapinha, tu gosta. No tabaquinho orgânico. No tabaquinho orgânico, exato. Mas resolveu a treta? Não, mas eu nunca tive treta, realmente. Ele falou que a gente tá fumando demais ao vivo e que talvez a gente esteja glamourizando a parada, mas eu acho que ele é uma posição de alguém que não assiste o Flow, entendeu? Eu acho que o Nuno Mora conhece o Flow, sabe da gente que a gente tá fazendo bastante sucesso, mas eu acho que ele não é realmente um cara que acompanha o programa. Um consumidor. Porque se ele fosse, ele teria visto que a maioria dos programas que eu falo realmente sobre maconha ou drogas, eu dou a real. Eu falo das partes boas e as partes ruins. Agora, existem partes boas de drogas? Existem. Senão as pessoas não iam ficar viciadas nessa parada. É que o foda são os recortes que a pessoa, de repente, o Nuno Moura caiu lá. Monarque acende um com o Cauê. Aí cai esse, o Nuno Moura. Então a visão do Nuno Moura é esse recorte. É esse recorte. Porque ele já não gosta do Cauê Moura. E também não gosta de maconha, fodeu. O cara vai ficar, tipo, mano. Vocês acham que... Ele já me imitou, já, no passado. Ele imitava eu e a Kefra, faziam as... Ah, é? Como é que era a tua imitação? Eu não lembro, mano. Mas eu gosto dele, eu gosto dele. Eu gosto do Nuno Moura porque ele fala na cara. Se tem um cara que, tipo, não vai ficar fazendo lero lero comigo... Ele lembra o Felipe Neto de 2010, Óculos Escuros. A gente tá falando isso hoje. Ele fala que é o personagem do Felipe Neto, mas o Nuno Moura não é o personagem. Ele fala, ele não é o Óculos Escuro. Então isso que é uma brisa. A gente tava falando hoje que seria o Nuno Moura ou o Felipe Neto da direita? Caralho! Aí, Fernando Moura, agora eu peguei pesado contigo, irmão. Eu falei, mas eu falei a mesma coisa. Cuidado pra nos tornar o Felipe Neto da direita, mano. Tu falou isso? Falei, mano. Foi isso que tu falou no Twitter? Foi, eu falei no... Comentei no vídeo dele. Ah, tá. Eu falei, cara, ó, a gente dá espaço, abre espaço pra você. A gente sempre tratou o cara com respeito. Aí, na primeira divergência com a gente, em vez de ele apontar os pontos, ele meio que ataca gratuitamente, xingando. Tipo, isso não é um argumento, tá ligado? Então, cara, mas é que eu sinceramente não tô nem aí, irmão. Eu acho graça só. Mas você não fica puto com a forma que a pessoa às vezes chega em você? Tipo, como ela lida com a parada? Eu fico puto às vezes que as pessoas são agressivas, tá ligado? Puto, eu não vou chegar na miúda no cara. Porra, eu já vou meter um vídeo xingando pra caralho ele. Entendi, entendi. É, e outra coisa que o Nuno Moura fica falando. Não, isso aqui é uma dica de amigo. Porra, meus amigos, quando me dão dica, eles vão no WhatsApp. Porra, me chamam pra ir tomar uma. Ele me dá a dica. Não foi dica de amigo. E a hipocrisia... Você caga pra as dicas, vamos comigo. Eu cago pra as dicas também. Eu tenho seis meses que eu tô falando pra ele no médio. Mas eu fumo. Meu pulmão é a tosse dele, pô. É, porque eu fumo muito, eu acho. Deve ser por isso. Mas, tipo... Deve ser. Não, eu acho que não é. Será que não? Mas, tipo, é uma hipocrisia do Nuno Moura, tá ligado? Ele falar essa parada, na minha opinião. Tipo... O monarca vai chorar, aí. Não, não é. Só... Ele é o cara que gosta de falar a verdade. Fala que... Não, fala o que eu penso. Então, ele tem que ser um cara que, porra, tem toda a linha de assassino dele fechada. E não tem, na minha opinião. Porque ele é... Primeiro que ele se põe como o dono da superioridade moral. Segundo que ele não dá os créditos pra gente. Ele conhece a gente. Tá ligado? Terceiro que ele fala que ele tem um propósito pro vídeo, mas não é o propósito. É mentira isso. O propósito do Nuno Moura nunca foi dar uma dica pra mim. Ele fala isso pra meio que... Se der... Meio que dar uma licença poética pra ele falar as merdas do que ele falou. E ele pode falar. Aí eu... Conversei com ele, inclusive. Falei, mano, fala o que você quiser. Me xinga. Tô nem aí. Eu vou defender o direito de você falar qualquer coisa que você quiser. Entendeu? Mas o... O que me deixou puto é que ele tá falando que eu não posso falar o que eu quiser. Eu não posso fazer o que eu quiser no meu programa. Eu tenho que seguir as regras da moralidade barata dele. Isso me deixa um pouco assim. Tipo, mano... Não é assim que funciona. Aí ele foi lá e respondeu no Twitter, no vídeo, no WhatsApp, tudo quanto é lugar. É, eu não tenho... Isso deixa ele puto, tá vendo? Eu vi que ele tá puto agora. Ele tá puto. Olha ali, ele tá espumando. Não, eu não tô puto. Mas se o cara vai vir, tipo, atestar uma coisa, eu vou atestar o meu lado também. Entendi. E na hora que ele vai atestar uma coisa contra mim, ele tem que ter a base dele sólida. Ele não pode ficar falando mimimi e aí falar... Não, eu tava te dando uma dica. Isso é mentira. Né? Ô, tá preparado pra ter umas 30?